Fala galera, eu sou o JP do canal, JP em off, e aí de boa? É nóis, parça. Chegou a droga do carnaval. Mano, o carnaval é uma data muito chata. Por que eu tô dizendo que é chata? Porque é chata. Mano, você sai pra dar uma volta? Quando você chega, você vai ver a sua TV. Assim que você liga, mano, só tá passando porra de desfile de carnaval. Só passa essa bosta. Sabe o que é bosta? Isso é uma bosta. Mano, tirando a parte de você chegar em casa e ver, você for abrir sua TV e ter só desfile de carnaval, tem outra parte que é mais chata ainda. Mano, você se toma um banho, se arruma, se perfume e tal, e ir pra sair com os amigos. Chega na rua, tem que ter uma desgraça que vai te sujar. Aqui no caso de eu moro, acontecem essas porras de tal de mela, mela, tá ligado? Mela, mela, cabeça do meu. Mano, eu só queria ter uma arma na hora que o filha da puta viesse jogar goma em mim, tá ligado? Só uma arma mesmo. Vem cá que eu vou te sujar de goma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem jogar goma em mim, vem, vem me sujar, vem, só arrombado, vem, 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 vem. Se fundeu, pô, tá, não mexeu comigo de novo, vem. Ô mano, se você não quer se sujar nesse carnaval, lá vai três dicas do JP aqui, tá ligado? Primeira dica, use bai goma no lugar de spray de carnaval. Esse arrombado vai querer brincar de carnaval comigo ainda? Vou brincar de carnaval, bora. Me espumem aqui, ó. Me espumem aqui, ó. Bora brincar de carnaval. Calma aí, calma aí, filha da puta. Segunda dica, compre todo o estoque do mercado perto da sua casa e da sua... lugar mais próximo. Compre todo o estoque de spray de carnaval, aquela espuminha lá filha da puta. Ovos e massa de fazer tapioca, tá ligado? Ou é de fazer bolo, tanto faz. Foda-se. E aí, parceiro, beleza? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só uma coisinha muito simples. Anota aí. Eu queria todas as suas caixas de ovos, todo o seu estoque de spray de espuma de carnaval e todas as gomas de fazer tapioca, tá ligado? Sabe qual é, né? Pois é, quero tudo. Tudo, 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 tudo. O estoque doidinho. Onde é que tá a sua loja? Onde é a sua loja? O estoque doidinho? Tudo, tudo mesmo? Ok. Momento. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Pode levar. Tá tudo aqui, tudo aqui mesmo. Tudo aqui, né? Obrigado e tenha uma boa tarde, viu? Essa arrombada. Outra coisa chata é a porra desse hit da metralhadora. Mano, quando eu escuto essa música, dá vontade de se matar, de suicidar, cara. De se suicidar. Porque é chata pra caralho. Não aguento mais ver essa música. Ah, tem que botar uma música aqui, né? Pra baixar essa casa, né? Metralhada, essa música é foda demais. Mega metralhadora. Anho! Que ré, menino? Não, mano. Bota a música e preste. Se mata então, porra. Ai, me suicidar? Beleza então, mas... Porra, mano. Mano, carnaval é igual The Walking Dead. Por quê? Porque é um bando de gente fedendo e suja querendo comer todo mundo. Ei, tu mesmo aí, velho. Mano, se tu gostou desse vídeo, cara, mano, compartilha pro teu amigo, pro cara que tá na tua mãe que tá na cozinha, vai lá e mostra ela. Mãe, faz assim. Mãe, abre o celular aí e olha o vídeo do JP. Irmão, olha o vídeo do JP aí. Mano, faz isso. Compartilha esse vídeo e me ajuda a chegar aos 200. Gente, eu quero 200 inscritos agora, nessa semana, nesse momento. Quero pegar os 200 inscritos e vai ter a participação especial de umas pessoas aí, tá ligado? Surpresa. Surprise. Tá ligado? Pois é, mano. Me ajuda a chegar aos 200 inscritos e veja a participação especial no meu canal de novo. Beleza? Valeu, é nóis. Valeu, é nóis.